...encapuzado, invade uma casa e atira várias vezes contra o casal. A gente vai conversar com o Tiago Silva, porque o que chama atenção nesse caso, Tiago, é que o crime foi cometido em plena luz do dia. Boa noite, Tiago. Oi, Lúcio. Boa noite pra você, boa noite pra quem está acompanhando o Cidade Alerta Paraná. Pois é, foi ali na região da Vila Corbelia, cidade industrial de Curitiba. O casal estava em casa, de repente um carro escuro para, uma pessoa desce, a outra fica na boleia. O que desce e invade a residência, acaba efetuando vários tiros na direção do casal. Ela, de Belém do Pará, tinha chegado há pouco tempo aqui na região de Curitiba. Ela com 29 anos, ele com 19. A polícia investiga esse mistério. Eu estive lá e acompanhei de perto essa história que você acompanha agora, aqui no Cidade Alerta Paraná. Veja. Neste exato momento, nós estamos aqui na Vila Corbelia, cidade industrial de Curitiba. Aqui na rua Dona Cida, viatura da Polícia Militar por aqui, viatura do Corpo de Bombeiros também. A informação que a gente recebeu agora há pouco é de que um casal estava descansando nesta residência, aqui na região, quando a casa foi simplesmente invadida. Não se sabe por quem, ainda a Polícia Militar pegando as informações aqui no local, mas a casa foi invadida, entraram nesta residência e acabaram baleando um casal. O homem já foi conduzido para dentro da ambulância, está recebendo atendimento por parte dos socorristas do SEAT aqui no local. Ele teria recebido pelo menos três tiros. Neste exato momento, nós estamos aqui na Vila Corbelia, cidade industrial de Curitiba, aqui na rua Dona Cida, viatura da Polícia Militar por aqui, viatura do Corpo de Bombeiros também. A informação que a gente recebeu agora há pouco é de que um casal estava descansando nesta residência, aqui na região, quando a casa foi simplesmente invadida. Não se sabe por quem, ainda a Polícia Militar pegando as informações aqui no local, mas a casa foi invadida, entraram nesta residência e acabaram baleando um casal. O homem já foi conduzido para dentro da ambulância, está recebendo atendimento por parte dos socorristas do SEAT aqui no local. Ele teria recebido pelo menos três tiros. De repente, parou um carro preto aqui blindado e entraram aqui, o portão estava encostado e entraram aqui e atiraram no casal. Parou o carro aqui na frente? Não, parou o carro na frente da minha casa e entraram e atiraram no casal. Quem é o casal? É a Tatiane e Lucas. São filhos do senhor? É, a Tatiane é minha enteada e ele é o gênero da minha esposa. Não falaram nada? Não, só chegaram e entraram, atiraram e foram embora. O pessoal da Polícia Militar está aqui tentando, inclusive, prender os responsáveis por esse tiroteio aqui na Vila Corbelha, cidade industrial de Curitiba. É bastante preocupante, haja vista aqui o horário, toda essa movimentação na rua, então a gente fica bastante... O sinal de alerta ligado em função dessa pseudo-coragem, né? Mas tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil vai investigar o fato aí para dar um retorno à comunidade, uma tranquilidade. É isso, Lúcio. O que chama a atenção é o horário, o homem encapuzado, talvez para não ser reconhecido pelas pessoas da residência. O que chamou a atenção é que ele não tinha envolvimento com a polícia, não tinha passagem nenhuma. Ela tinha recém-chegado aqui na região de Curitiba, estava há 60 dias ali na Corbelha, acabaram invadindo esta casa e meteram bala no casal. Ela foi conduzida ao Hospital Evangélico, onde passou por cirurgia agora à tarde. Ele foi conduzido ao Hospital do Trabalhador, a DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção. Uma pessoa está investigando o caso, mas ainda preferiu não falar, está à procura de mais informações para saber efetivamente o que teria acontecido por lá, Lúcio. Muito bem, Tiago. Obrigado pelas informações.